Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês hoje esse pé de tapete de rainha. Mostrar a vocês como ele tá feio, gente. Olha, as folhas tudo secas, ó, secando. Mas tem um pé de boa noite que tá bonito aí. E o que é que acontece, gente? Acontece que eu mudei ele de lugar. Ele ficava ali embaixo, junto com outras plantas, mas eu achei que aqui, ó, essa pilastra era um bom lugar pra ele, mas não é. Então o sol aqui é muito forte, bate nele, queimou ele todinho praticamente, né, gente? Tá todo detonado. E isso aqui é um exemplo pra nossa vida. Quando você está no lugar errado, as coisas não dão certo. Quando você está no lugar errado, as coisas começam, gente, a também dar errado. A gente tem que dar no lugar certo, aonde Deus nos colocou. Mesmo que esse lugar, às vezes, pra gente não pareça ser bom, mas se é onde Deus nos colocou, Deus vai nos abençoar, a gente vai prosperar, a gente vai continuar firme, mas se a gente sair da nossa posição, do lugar certo, aí isso aqui vai acontecer, né? Eu achei que o lugar lá era ruim pra ela, mas não era. Na verdade, o lugar que eu pensei que era bom, infelizmente, aqui, ó, tá matando ela. Eu vou tá tirando ela daqui, vou tá levando ela pra o lugar dela de volta, para que ali ela possa se recuperar. Bom, gente, aqui, ó, era o lugar onde ela estava, mas não tem como eu colocar mais aqui, ó, porque os pés de boa noite cresceram bastante, então não cabe, né? Aí, então, vou estar fazendo aqui, vou estar trocando de lugar, essa, e aqui, faz menos sombra, né? Aliás, gente, faz mais sombra. E vou estar colocando ela aí, ó. Vou estar limpando, tirando essas folhas secas, mas antes eu vou mostrar pra vocês como ela era antes, tá certo? Tem até um vídeo aí, já, dela florescendo, dela, quando ela floresceu, eu fiz aí o vídeo, e é isso, gente, é importante a gente estar no lugar certo, no lugar que Deus nos colocou. Muitas vezes, não parece ser, a gente se pergunta, o que é que eu tô fazendo aqui, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Mas se é onde Deus te colocou, fica firme, porque ali onde Ele te colocou, Ele vai abençoar, não saia do lugar.